Vale 5 milhões e 100 mil reais o conjunto de joias da Arábia Saudita apreendidas pela Receita Federal com integrantes de uma comitiva do governo Bolsonaro em outubro de 2021. É o que revela a conclusão da perícia feita pela Polícia Federal. O conjunto da marca Sopardi estava em uma caixa de couro revestida de veludo e continha um colar de ouro branco com dezenas de pingentes, todos cravejados em diamantes. Um par de brincos, um anel e um relógio de pulso, todos feitos em ouro e pedras preciosas, também estavam na caixa. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso e os envolvidos podem ser denunciados pelo crime de peculato quando um funcionário público usa o cargo para tentar se apropriar de um bem que não é seu. A pena é de 2 a 12 anos de prisão e multa. Além do conjunto retido pela Receita Federal, Bolsonaro supostamente ganhou de presente outros dois pacotes de joias. Um continha relógio, joias e abotoaduras em ouro e o terceiro, um relógio Rolex, uma caneta da marca Sopardi prateada, um par de abotoaduras em ouro branco, com um brilhante cravejado no centro, um anel em ouro branco com um diamante no centro e um rosário, feito de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes.